O segundo método seria o seguinte, a decomposição isolada em fator trânsito. O que você vai fazer primeiro? Primeiro passo, você vai pegar cada um desses números e fazer a decomposição separadamente. Uma vez chamada de decomposição isolada, você vai decompor cada número separadamente. Então, você vai pegar 180 e decompõe o fator primo. Por 2, vai dar 90, isso, por 2, 90, beleza? Depois, por 2 ainda, 45. Qual o próximo fator primo? 3. Então, vou por 3. 3 vai dar 15. 12, qual é por 3 ainda? 5. Por 3, vai dar 5. Por 5, vai dar 1. Então, o 180 fatorado, ele é igual... O 2 apareceu duas vezes? Então, vai ser 2 elevado a 2. Vezes. O 3 apareceu duas vezes? Sim. 3 elevado a 2. Vezes 5. Beleza? Agora, eu vou fazer a decomposição do 200. 200 é por 2? Sim. 200 por 2? Dá 100. 100 é por 2? Dá 50. 50 é por 2? Dá 25. 25. 25 não é por 3. Qual o próximo? 5. Então, 25 por 5? 5. 5 é por 5, deu 1. Então, o 200, na forma fatorada, ele vai ser 1, 2, 3. Então, 2 elevado a terceira, beleza? Vezes 5 elevado a 2. 5 elevado a 2. E agora, como eu vou determinar o MMC quando eu faço decomposição isolada? Então, o MMC entre 180 e 200 vai ser igual ao seguinte. Você vai pegar os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. Então, anota aí. Primeiro passo, decompor separado o número, separadamente os números em fatores primos. Depois, depois de eu fatorar, eu irei pegar os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. O fator primo 2 é comum? É. Eu tenho que pegar o de maior expoente. Então, quem tem o maior expoente ali? 2 a terceiro. 2 a terceiro. Deixa eu pegar esse 3 aqui. 2 a terceiro. O fator primo 3. Esse aqui, ó. É um fator comum? O fator primo 3 é um fator primo comum? Não, não é. Não, não é. Mas no MMC eu pego os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. Então, vou pegar da mesma forma. Vezes. O 5 é um fator primo comum? Sim, ó. O 5 aparece em ambos. Quem tem o maior expoente? Aqui, ó. 5 elevado ao quadrado. Beleza? Agora, pode aparecer uma questão que a resposta fique assim, mas é o ideal é que você resolva a potência e multiplique todo mundo. Então, você vai fazer, ó. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vezes. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Vezes 5 ao quadrado. É 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, olha só. Vou explicar tudo isso aí. Eu tenho 8. Vou fazer logo a resposta e vou multiplicar aqui para você. 8 vezes 25, 200. 200 vezes 9, dá o quê? 1.800. Então, o MMC é 1.800. Mas, eu sei que você não ia multiplicar dessa forma. Então, você ia multiplicar. 8 vezes 2, 72. 72 vezes 25. Então, vou multiplicar. 5 vezes 2, 10. Fica 0 e vai 1. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Vou somar agora. 0, 10. 1 mais 3, 4. Mais 4, 8. 1. 1.800. Beleza? Então, está ali esse método. Aí, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Coloquei mais dois exemplos para fazer uma observação. Ou seja, escrever duas propriedades. Aproveitando esse método, para você visualizar melhor por esse método, vamos escrever duas propriedades. Então, isso já acontece. Determine o MMC em cada item abaixo. Então, na letra A, eu quero o MMC entre 32 e 64. Fazer uma decomposição isolada. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então, o 32, na forma fatorada, ele é 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Lembrando que o expoente é sempre a quantidade de vezes que o fator primo aparece. Tá? 64. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então, 64, na forma fatorada, ele é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Então, o que acontece? O MMC foi o que ele pediu. O que ele pediu? Vou pegar aqui. O que ele pediu? O que ele pediu? O MMC vai ser os fatores primos comuns e não comuns. Aqui só tem comum. E quando é comum, eu pego sempre o de quê? Maior expoente. De qualquer maneira, eu sempre pego o de maior expoente. No MMC, comum e não comum de maior expoente. Então, 2 a 6. 2 a 6. Vai ficar igual a quanto? 2 a 6. Olha, se você olhar, 2 a 6 é igual a quê? 64. Pode falar. E o que que... Sando, para que que você comeu com esse exemplo? Qual foi a ideia de chamar a minha atenção, Sando? Foi o seguinte, olha só. Você reparou aqui? O 64, 32, o MMC foi quem? 64. E se você observar, o 64 dá para dividir para 32. Dá uma divisão exata. Quer dizer que o 64 é um múltiplo de 32 e o MMC foi o próprio 64. Ah, Sando. Então, você quer dizer para mim que o MMC, então, o MMC entre dois, entre dois ou mais números múltiplos, será o maior deles. Você observou. Então, cuidado. Então, se eu fizer uma pergunta teórica, ela é verdadeiro ou falso, então, fixo aqui, não esqueça não. Porque, na hora de fazer decomposição, você acaba fazendo o MMC mesmo. Essas teorias é muito boa para a questão que eu acabei de falar. Teórica. A teoria é uma questão teórica, de verdadeiro ou falso. Ele fala assim, ah, o MMC entre dois números ou mais, múltiplos entre si, ou múltiplos, simplesmente múltiplos, é o maior deles? Sim, é verdade. Tá? Então, tenta não esquecer isso aí. Então, aqui, ó, uma outra propriedade está aqui, embutida. Vamos decompor separadamente, ó, cinco. Ah, Sando, o cinco não é por dois, não é por três. O cinco é primo. Ah, o cinco é primo. Cinco por cinco vai dar um. Então, já tem o MMC. Já tem o ID. A defesa da composição dele, né? O cinco, na forma fatorada, é o próprio cinco, né? Agora o doze. Vamos fatorar o doze. Por dois, seis. Por dois, dá três. Por... Por três, dá um. Então, o doze está ficando, ó, dois ao quadrado vezes três. Então, o MMC são os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. Dá uma olhada rápida e vê se tem algum fator primo comum. Não. Mas no MMC eu pego os fatores primos não comuns também. Então, aqui eu tenho dois ao quadrado vezes três vezes cinco. Dois ao quadrado é quatro vezes três vezes cinco. Três vezes quatro, doze. Doze vezes cinco, sessenta. Ah, Sandro, então observei, Sandro, que o MMC entre cinco e doze foi o produto entre eles, ó. Foi a multiplicação. Cinco vezes doze, sessenta. Mas eles não têm divisor comum. Se você observar, eles não têm divisores comuns. Tem sim, Sandro. Um, um. Isso, muito bem. Então, quando dois números, ou mais, tem como divisor comum somente a unidade, isso é chamado de primos entre si. Comentei isso em MDC também, que a questão pedia para falar isso. Então, eles são primos entre si. Ah, então vamos escrever uma propriedade aqui. O MMC, o MMC, o MMC, entre dois ou mais números, números primos, entre si, será o produto entre eles. Então, foi o que ocorreu aí. Então, lembrando que números primos entre si, pode ver, esse é o número composto, e esse é primo, tá? Então, os primos entre si, basta, para ser primo entre si, tem que ter um único divisor com uma unidade, tá? Então, guarde essa teoria aí, porque é boa, tá? Vamos agora fazer a decomposição simultânea, que é a mais utilizada por todo mundo por aí. Beleza? É a mais utilizada, que é a mais rápida, e você não gasta muito tempo aí e economiza, né? Bastante. Mas é interessante que você veja tudo, é interessante que você tenta absorver tudo. Mas, como eu faço isso? Eu estou praticando muito, tá? Eu não sei se nas outras disciplinas é bem assim, mas em matemática, quanto mais eu pratico, aparentemente eu vou ir bem. Estou ter que praticar bastante, tá? Beleza? Vamos lá fazer mais um método aí. Vamos lá.